Agradeço. Felipe Reis está ao vivo de Piripiri, Renan? Muito bem. Felipe Reis ao vivo dessa importante cidade do norte do Piauí. Pois não, Felipe? Ah, está ao lado da prefeita Jove Oliveira, do PTB. 100 dias de gestão da prefeita à frente da nossa querida Piripiri. Bom dia, Felipe. Bom dia, Ari Carvalho. Bom dia a todos os telespectadores do Banca de Sapateiro, da TV Jornal. Estou ao lado da prefeita Jove Oliveira para trazer notícias excelentes. Falar de vacinas que já estão chegando, aliás, já chegaram aqui no Centro Regional de Saúde de Piripiri. 2.710 doses deste número. 970 serão aqui para Piripiri e depois serão distribuídas para mais 10 municípios aqui da terra, região dos cocais. Prefeita, boa tarde, bom dia para quem não almoçou. O que a senhora pode falar dessas vacinas que acabaram de chegar em Piripiri? Bom dia, inicialmente bom dia ao nosso querido jornalista, Ari Maté Carvalho. É um prazer muito grande participar do seu horário, que é líder de audiência nesse momento, nesse horário, o Terezinha, o Piauí, assistem você, ouvem você. Bem, Felipe, o que nos traz esperança hoje é uma palavra chamada vacina. Só através dela nós podemos planejar o futuro. E eu fico muito feliz a cada vez que recebemos da CESAP vacina, faz questão de vir à Regional de Saúde, receber as doses de Piripiri, e até também divulgar para os municípios aqui, que corresponde à Regional de Saúde, que tem sede no município de Piripiri. Nós recebemos hoje 970 doses. Certamente doses ainda insuficientes. Nós temos milhares de piripirienses, assim como todo o Piauí também aguarda por esse momento, mas ainda são insuficientes. Por exemplo, nós recebemos aqui doses para idosos de 65 a 69 anos de idade. Doses ainda insuficientes. Não dá para todos os idosos nessa faixa etária. Recebemos também a segunda dose de vacinas para idosos de 80 a 89 anos. Doses ainda insuficientes. O que eu sempre falo aqui, Ari, que nós da Prefeitura Municipal de Piripiri não produzimos vacinas e nem escolhemos os grupos a serem vacinados. Nós recebemos e fazemos a aplicação através das equipes de vacinadores, das unidades básicas de saúde da família, através do sistema Drive-Thru. Mas mesmo diante dessas dificuldades, que não são só nossas, hoje o Brasil é o epicentro desse mal, hoje o Brasil perde muitas vidas e nós sofremos a cada vida perdida, certamente. Mas também temos resultados positivos nessa luta. Fechamos a semana passada, meu querido nobre Ari, com muita alegria. Por quê? Nós começamos a imunização dos quilombolas. Nós somos uma cidade plural. Os quilombolas começaram a ser imunizados semana passada. Toda semana a Prefeitura Municipal de Piripiri lança um cronograma de ações, um calendário semanal de vacinação. Recebemos as vacinas, a equipe já vê o quantitativo para qual grupo a vacina destinada e já elaboramos um cronograma, um calendário vacinal semanal. Semana passada, para você ter uma ideia, Ari, e telespectadores e ouvintes, nós imunizamos profissionais das forças de segurança, PRFs, policiais militares e policiais civis. Piripiri, como eu havia comentado, é uma cidade plural. Temos quilombolas e temos também grupos indígenas. Fomos até os quilombos. Os vários quilombos que temos em Piripiri, fomos pessoalmente com a equipe, já começaram a imunização dos quilombolas. Fomos até os grupos indígenas, também são vários grupos. Já começamos a imunização dos grupos indígenas. Semana passada também tivemos a imunização de idosos com 69 anos de idade para profissionais da saúde. E esta semana já estaremos, claro, já a partir de hoje, já com a semana vacinal já totalmente formatada. Dito isto, estamos começando, na segunda-feira, hoje, dia 12 de abril, com a esperança. Nós não podemos perder a esperança. A esperança é que nos move. E ao recebermos vacina, a nossa determinação é que imediatamente se comece a imunização. Que não se guarde vacina. Hoje, segundo dados da própria CESAP, somos o quarto município, nos mais de 200 municípios, somos o quarto município que mais vacina, que mais imuniza. E eu quero, nesse momento, agradecer e parabenizar a nossa equipe de profissionais da saúde, a todos, sem distinção. Estamos aqui, além de celebrando esse número positivo de sermos a quarta cidade que mais imuniza, também desejar boa sorte aos profissionais do hospital regional, que inclusive funciona aqui ao meu lado, direito. Profissionais que certamente estão exaustos, já estão trabalhando há mais de um ano nessa operação de guerra, mas com fé, com amor à vida humana, estão todo dia ajudando a salvar vidas. Muito bem, Ari. Nós entrevistamos a prefeita Jove Oliveira, Aliás, as pessoas aqui, os profissionais de saúde, não têm medido esforços para vacinar realmente. Eu tenho acompanhado todos os dias, essas últimas semanas em que eu estive aqui. Depois a gente volta amanhã para falar de infraestrutura. Eu tenho uma informação importante para o Banca de Sapateiro, e aí a gente coloca, inclusive, imagens sobre as obras que têm sido realizadas aqui no município de Piripiri. Felipe Reis, para o Banca de Sapateiro. Combinado. Agradeço a prefeita Jove Oliveira, e a gente volta a falar aí sobre o balanço dos 100 dias, primeiros 100 dias da gestão dela à frente da Prefeitura de Piripiri. Até amanhã, Felipe. E olha, o Felipe fez...